PPS Senhor Presidente, nós estamos tratando aqui de uma medida provisória de alta complexidade é evidente que tem interesses envolvidos e diversos interesses envolvidos não é uma medida provisória que vai ser votada sem o devido cuidado de atender as demandas nacionais, setores importantes da produção, do negócio e da economia nacional por isso nós entendemos que nós precisamos ganhar tempo na verdade por isso o PPS vota sim, encaminha sim ao requerimento de retirada de pauta